Quem tem plano de saúde vai poder trocar de operadora sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência. Quem explica pra gente é a repórter Priscila Terezo, direto do Rio de Janeiro. Oi Priscila, bom dia. É preciso que o usuário cumpra alguns requisitos, né? É isso mesmo, Carla. Bom dia. A partir de hoje, qualquer pessoa pode mudar de plano de saúde sem cumprir carência. Existem algumas regras pra isso. O plano de saúde atual deve ter sido contratado depois de 1999. Esse contrato precisa estar ativo e o pagamento em dia. O novo plano de saúde deve ter a mesma faixa de preço do atual. E o cliente deve cumprir um prazo mínimo de carência no plano de origem. Pra primeira portabilidade, são dois anos. Outro dado importante é que se o beneficiário estiver internado, precisa receber alta pra fazer a transferência. A portabilidade já era permitida para clientes de planos individuais, familiares e coletivos por adesão. E agora passa a valer para os planos coletivos e empresariais, que representam 70% do setor. Essa mudança é uma decisão da ANS, a Agência Nacional de Saúde Complementar, e amplia a concorrência no mercado. Com isso, o consumidor pode ser beneficiado com a redução de preços. Obrigada pela sua participação.